O que é paraíso? Um lugar de paz lá no céu. E você vai para o paraíso? Não. Por que não? Só as pessoas boas vão para o paraíso. Há dez anos, a inteligência artificial criada para nos proteger, detonou uma ogiva nuclear em Los Angeles. Enquanto a inteligência artificial for uma ameaça, nós não vamos parar de caçar. É uma luta por nossa existência. Eu não sei o que tem ali dentro, mas estão morrendo de medo de alguém entrar. É, ou de alguém sair. Nós somos iguais. Não podemos ir para o paraíso. Porque você não é bom. E eu não sou uma pessoa. Já localizou a arma? Já, é uma criança. Aperta o cinto. O que você quer com a criança? Nós estamos muito perto de ganhar a guerra. Se não executá-la, nós vamos ser extintos. Estão vindo atrás de mim. Tchau. Estão vindootch. Estão vindoilyn. Estão vindo atrás de mim. Estão vindocios. Estão vindo triângulo. Estão vindo triângulo. Estão vindo. Estão vindo découvrir.